Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô de volta aqui com mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, aí no início do vídeo já vai logo deixando o seu like e se você é novo se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para sempre ser notificado e não se esqueça do seu comentário. E para quem curte aí jogos de segunda guerra mundial, fica ligado que eu tô trazendo aqui 8 jogos de guerra mundial aí para o emulador de PSP. Aí tem muito jogo bom, são todos offline e se vocês curtirem muito esse vídeo aqui, eu com certeza vou trazer novos vídeos aqui pra vocês. Então galera, vai ficando aí com a lista que tá muito boa a lista mesmo e confira outros vídeos aqui no canal e é isso aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você tem que ter? Go, go, go! Come on, shoot! We've got him on the run! Down! He's down! He's down! The enemy is here! Keep on it! Nice shot! Good shot! He's down! He's down! Take some breath! Keep on it! Keep on it! This is my boy! I need to move on! I'm a fighter! I'm a fighter! I'm a fighter! I'm a fighter! I'm not a fighter! I'm 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 a fighter! How did I know? A fighter! Yes! What the... You're a fighter! Yes! I'm a fighter! The... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.